Fala pessoal, Nicolás Coelho por aqui e hoje mais um vídeo a gente indo para outra aulinha, né? Outro voo que a gente vai fazer. Estamos saindo aqui, fizemos já todo aquele procedimento do cold start que eu falei para vocês. Ó, esperei um tempinho a rotação baixar um pouco e agora que está tranquilo, vou acender aqui o farol porque a gente pega um pouquinho de estrada. Freio de mão tirei, a seta, no caso aqui a marcha é na seta e vamos lá. Bom, nesses voos que a gente vai fazer agora, a gente está treinando a aproximação. A aproximação, o que é isso? Quando a gente vem com o Cessna para pouso, a gente vai em um determinado momento, cortar o motor e vai pousar como se estivesse planando assim, simulando, né? Algum problema no motor, se caso um dia tiver, aí a gente já tem um treinamento para isso. A gente consegue pousar o avião sem motor. Então é um treinamento muito importante que a gente não quer usar nunca, mas se precisar, a gente já sabe fazer, né? Ontem também a gente fez uma decolagem em curta distância, um pouso em curta distância. Também treinamos um pouquinho o stall, né? Stall com motor, stall sem motor. E isso é muito importante para o piloto, porque em situações de emergência, ele tem que saber, ele tem que lembrar, ele tem que saber executar, né? E isso é muito bom que a gente vai treinando para poder fazer, se Deus me livra, acontecer alguma emergência. indico a vocês fortemente, se alguém quiser participar de alguma aula, quiser ser piloto algum dia, tem aqui a Flynatal, né? Que ela faz esse trabalho, os professores são muito bacanas, muito capacitados, todos eles são militares, né? Da aeronáutica, e é muito bom. Tem aula de avião, de girocóptero, e é bem interessante. Depois eu vou mostrar para vocês, já mostrei alguns vídeos aí, também, corrida de arrancada, tem lá no aeródromo, corrida de arrancada, e tem cada carro massa lá. E quem gosta de BMW é o Kia, porque o que mais vai é BMW lá, correr. Tudo canto é tipo, sedã, SUV, vai encontrar de tudo lá. Aqui já estamos umas 8h40, só para vocês notarem como é que é o trânsito aqui da cidade, da capital. Ó pessoal, aqui o multimídia, a gente mexe, pode mexer no mouse, ou pode mexer aqui no... Num botãozinho, e numa rodinha que a gente gira aqui. Vou colocar aqui para vocês verem algumas coisas do veículo, que é bem interessante. Deixa eu ver aqui, onde é que eu... Consumo, assistência, eu acho que não é aqui não. Será que é aqui? Não, não é aqui não. Não, também não é aqui, é aqui no veículo mesmo. Dados do veículo, dados do motor. Um lancer aí bem bacaninho passando aqui, um lancer GT, aqui à direita. Eu tenho 30, 45 minutos para chegar lá, acho que vai dar certo. Então, O som, pessoal, do voo ontem não ficou muito legal Assim, no início tá sem som E depois aparece o som do rádio Dá pra ouvir, mas não ficou claro assim Eu acho que dá muita interferência Com o rádio do avião Com o aparelhinho, que é um microfone sem fio Ixi, essa Hilux aí, essa SWK até da frente, ó Tá com o pneu esquerdo, o traseiro vazio Então, é... Eu vou tentar hoje, não sei se eu vou conseguir Colocar com fio, microfone com fio Porque o microfone do iPhone é muito, muito bom E ele supera até alguns microfones profissionais E... Mas ele não pode ficar na minha frente, assim Me atrapalhando nos comandos, né? Ele tem que ficar... Não pode atrapalhar, né? Então, se atrapalhar, vou ter que usar o sem fio de novo Se não atrapalhar, aí eu tento ele Bom dia Hoje amanheceu também O céu não estava completamente limpo Então a gente teve que esperar um pouquinho Vamos ver Se Deus quiser vai dar certo agora Essa parte aqui é um trânsito um pouquinho intenso Ali na frente tem um shopping Essa aqui é uma das avenidas principais da cidade Então acaba que o trânsito fica ruim Ó, você andando de boa assim na cidade É muito, muito econômico A R$680 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 Red light camera ahead. 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 Red light camera. Um carro que com o valor dele você compraria outros, eu acho que é mais interessante. Mas é um carrão, um carro bacana. Eu acho que o valor dele que é vendido lá na América é um valor justo. Agora o valor que é vendido aqui no Brasil, as montadoras aproveitam de nós, infelizmente, que gostam de carro e acabam colocando esse valor que eles compram do mesmo jeito e acabam colocando um valor muito absurdo. Isso muito também porque a maioria das pessoas, mais de 90%, compram carros financiados. Então a pessoa só vê a parcela. Essa parcela vai ficar em R$ 1.500, vai ficar em R$ 1.700. Mas não vê que o carro, tipo, o carro é R$ 110.000, ela vai pagar R$ 180.000, R$ 200.000. Aí, por isso que as montadoras, as concessionárias, todos aproveitam disso. Bom, pessoal, estamos aqui na estrada. Vamos demorar ainda um pouquinho em chegar. Vocês fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal, vou colocar uns vídeos bem bacanas aí da aviação. Quem gosta de aviação vai acompanhando aí. Nosso canal é bem eclético, né? Tem carro, moto, avião, caminhão, tudo. E de tempos em tempos a gente vai mostrando cada um deles. Tá bom? Um grande abraço a todos.